Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar, o Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o tejo da nova ponte. A cerimónia foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte Abro, ao público, ainda esta tarde. Por agora é tudo neste direto. Boa hora. A outra era mais divertida. Pois é, a outra é mais divertida. Agora vamos ver.